Chega dessa palhaçada que a gente não tá aqui pra dançar, a gente tá aqui pra fazer outra coisa Fala galera, aqui é a Marcele com dois L's, Marcele e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal No vídeo de hoje, o que eu trouxe pra vocês? Eu trouxe esse vídeo respondendo algumas perguntinhas que vocês me enviaram lá no meu Instagram Ignorem esse dedo aqui vermelho, porque eu passei o batom, espalhei com o dedo Que vocês me mandaram lá no meu Instagram, que é arroba ma.pantaleão, vou deixar aqui embaixo no bot de informações E já vou pedindo pra você, que é foda, deixar o like no começo desse vídeo, se inscrever nesse canal caso vocês não sejam inscritos E é isso gente, bora pro vídeo sem enrolação, eu quero aqui responder e esclarecer algumas perguntas de vocês Como eu ainda não sou uma burguesa safada e não tenho dois celulares, eu anotei aqui as perguntinhas no meu caderninho No meu bloco de notas físico, tá vendo? E aí eu vou lendo aqui pra vocês, porque não tem um outro celular, né? Porque a Vini tá deitada usando o celular dela, eu não pode usar o celular dela, eu anotei tudo aqui nesse babaca Então vamos lá, a primeira pergunta é De onde você surgiu? Tipo, como você entrou pra esse mundo de influencer? Caso você não tenha percebido, eu sou a própria Fênix Ressurgi das cinzas Eu literalmente surgi das cinzas, porque assim, eu tinha... Ai gente, faz muito tempo isso, faz uns dois anos Eu tinha o Instagram que já era mais ou menos assim, né? Tipo, conhecida e tal Mas antigamente não falava que era influencer, a gente chamava de feedzeira De feed, feed, sei lá que porra que chamava, mas eu sei que era assim Daí eu postava as fotinhas lá e tudo mais Teve uns dias que eu postei duas fotos, que eu vou tentar colocar aqui pra vocês Uma desse lado, outra do outro E essas fotos bombaram surreal no Instagram Tipo assim, meu perfil tinha 25 mil, 30 mil seguidores E aí com essas duas fotos, eu já cheguei em 60 mil Aí tipo, o meu Instagram começou a subir muito rápido Aí eu vou falar Ah, ela tá lá comprando seguidores, não sei o que lá, comprando curtida, que feio Tadinha Mal sabia eles que eu era pobre, não tinha gerador aí pra comer Contar uma compra seguidores, acho que eu ia comprar seguidores Pelo amor de Deus, meu anjo, por favor, me respeita Depois que essas duas fotos estouraram Foi dito e feito A Marcela Influencer surgiu A rainha do Instagram Blogueinha e famosa A próxima pergunta é Amar ou ser amada? Primeiramente, deixar de ser trouxa, né? Porque quando a gente é trouxa, a gente não consegue nem amar e nem ser amada Mas eu dou uma dica pra vocês Primeiramente, você se ama Porque quando você se ama, você é capaz de amar outra pessoa E eu acho que faz parte Amar e ser amada Se não é recíproco, cai fora, filha Cai fora que isso não é pra você Isso é um abismo que você vai cair lá embaixo Não vai parar de cair nunca até você chegar no Japão Pergunta número 3 Uma situação constrangedora que você passou Gente, uma situação constrangedora que eu já passei Eu contei num vídeo aqui no meu canal Que foi quando eu tava na escola Com os meus amigos viadinhos Que eram todas viadinhas A gente andava junto no intervalo Subia em cima das mesas, dançava, gritava Fazia uma babada a quatro na escola E aí chamaram nossos pais Pra fazer uma reunião e falar assim Que a gente tava viado demais Que a gente ficava gritando pelos corredores Atrapalhando as aulas E, gente, foi uma situação muito constrangedora Colocar todos os pais dos viados lá na sala Pra fazer a reunião e falar Olha, só não... Deixaram claro Mas era tipo assim O ponto que eles queriam chegar Olha, o filho de vocês são muito viados E a nossa escola não quer isso aqui Foi tipo isso, só que em outras palavras, sabe? Mas era óbvio que eles queriam falar Olha, o filho de vocês é viado pra caralho É isso Essa foi uma das situações constrangedoras que eu já passei Quatro Você se arrepende de alguma coisa que você fez no seu passado? Então, não Eu não me arrependo de nada que eu fiz no meu passado Porque tudo que eu já fiz Tudo que aconteceu Eu tirei um aprendizado E isso serve pra todo mundo Tudo que já aconteceu na sua vida Você vai tirar um aprendizado daquilo Foi do nada Eu comecei a gravar que ela quis desligar Entendeu? Eu não sei qual é o chacho Dessa ringlete comigo, ó Não sei Voltei Continuando Onde eu parei mesmo? Então, tudo que já aconteceu no seu passado Você vai tirar um aprendizado pra no futuro Você não cometer o mesmo erro Então, não se arrependa de ter feito algo no passado Porque aquilo lá Você vai tirar um aprendizado Que vai te ensinar muito no seu futuro Caralho, eu tô muito filósofa Não dá, me segura Pergunta número 5 Qual cirurgia estética você vai fazer? Então, gente Pra quem não sabe Eu vou fazer uma cirurgia E assim A cirurgia é um segredo Vocês só vão saber que cirurgia eu vou fazer Lá no canal do Imônia Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês acompanharem Caso vocês não sejam inscritos E é o seguinte Eu vou fazer essa cirurgia com o Dr. Marra Com o Sonho da Plástica e tudo mais Qualquer coisa Qualquer dúvida que vocês tiverem Sobre cirurgia E essas coisas Vocês podem entrar em contato com ele Vou deixar o arroba dele aqui E do Instagram do Sonho da Plástica Aqui embaixo também E no Imônia a gente explicou Tudo certinho A gente apresentou o doutor pra vocês A gente falou sobre o Sonho da Plástica Que eles têm um cartãozinho Que é de desconto Que você consegue fazer uma plástica Por um preço mais acessível E isso é interessante E é muito importante pras pessoas que querem Fazer uma cirurgia Porque cirurgia é uma coisa muito cara Então você consegue fazer Com um preço super acessível Lá no Sonho da Plástica Que eu vou deixar o arroba aqui embaixo Não perde tempo e vai fazer a cirurgia Querida Porque eu em breve Estarei emacadíssima Após a cirurgia Eu vou ficar Nossa gente Só de pensar que eu vou ficar Sem sair muito tempo Mas enfim Tudo por um bem maior A autoestima Essa pergunta é muito longa Eu vou ter que ler de perto Você acredita que Quem acredita Nossa Eu tô tentando Muito acredito Isso aqui Você acredita que Quem acredita Sempre alcança Ou que quem quer Vai à luta Até alcançar É o seguinte Você nunca vai conseguir nada Com o cu Sentado no sofá Se você Tá só acreditando Sentado Você não vai conseguir nada O babado é Você ir à luta E acreditar que a sua luta Não vai ser em vão E que você vai conseguir Aí você consegue Nenhuma guerra É grande o suficiente Pra durar uma vida inteira Dias de luta Dias de glória Vai pra luta Acreditando que você vai conseguir Que você consegue Próxima pergunta Falta pouco Ou muito Para realizar todos os seus sonhos Ou já tá tudo Realizado Realizei grande parte Dos meus sonhos Mas creio que ainda Falta muita coisa Pra eu conseguir Conquistar e realizar Sabe Sempre tem uma coisa Que a gente coloca Na nossa cabeça Que é uma realização Que é um desejo E que Se você correr atrás Você vai conseguir Que é o que eu tô fazendo Correndo atrás dos meus sonhos E que graças a Deus Tá tudo caminhando certinho Ô glória a Deus Aleluia Só faltou falar em línguas Aqui agora Próxima pergunta Quem ama Sempre volta Ou nunca vai É o seguinte Pra mim Quem ama Pode ficar Pode ir embora Pode voltar Nunca vai deixar de amar Porque amor Existem dois tipos de amores Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Óbvio né Conteúdo Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Falando sobre esses dois tipos De amores É só vocês comentarem Aqui embaixo A hashtag Amor Que eu vou saber Que vocês querem Que eu faça um vídeo Falando sobre E aí eu vou responder Mais ou menos Essa pergunta Nesse vídeo E é muito importante Vocês saberem Os dois tipos de amor Gente É sério Muito importante Porque tem diferença Que no caso É o amor da vida E o amor pra vida Então eu vou fazer um vídeo Só explicando Sobre isso Aqui no meu canal É só vocês comentarem Aqui embaixo Ok? Ok A próxima pergunta é Qual é o meu maior arrependimento? O meu maior arrependimento Sem sombra de dúvidas É de não ter feito Tudo o que eu deveria ter feito No momento Em que eu tive a oportunidade Porque Como eu disse Tudo é aprendizado Então se eu não fiz Eu não tirei o aprendizado Daquilo que eu não fiz Porque eu não fiz Entende? Então se você tem a oportunidade Mesmo que você vai fazer E você vai quebrar a tua cara Você vai aprender Que aquilo ali Te ensinou alguma coisa Então faz Cara Se joga Tá? Pelo amor de Deus Não vai ficar se prendendo não Se joga Porque você vai te dar um aprendizado E isso é importante Pra tua vida Pergunta número 10 O que você diria Para a Madi Cinco anos atrás? Bom Eu acho que Eu diria Para a Madi Cinco anos atrás Pra ela continuar Nunca desistir Por mais que as pessoas Duvidassem Da capacidade dela E de que ela Conseguiria alcançar Os objetivos Que ela colocou em mente Tudo que ela queria Ela consegue Ela conseguiu Pelo menos chegar na metade De onde ela queria E que ela ainda vai enxergar Muito, muito, muito longe Sendo a pessoa que ela é E eu até Fico meio emocionada Velho Porque tipo Eu já passei por tanta coisa Tantas pessoas duvidaram Da minha capacidade Eu tenho certeza Que você do outro lado Da tela Muitas pessoas te julgam Duvidando da sua capacidade Mas você sabe A capacidade que você tem De chegar longe Então eu digo pra você também Nunca desista E eu digo pra Marcela De hoje também Nunca desistir Porque ela ainda Tem capacidade De chegar muito longe Num lugar tão longe Que ela não pode nem imaginar O que aguarda ela Lá na frente Então é isso Nunca desistam Corram atrás Dos sonhos de vocês Que vocês vão longe Pergunta número 11 Você voltaria Para a mansão das pox? Não Eu não voltaria Para a mansão das pox Não me arrependo De ter participado Do projeto Foi um projeto incrível Que abriu muitas portas Para mim Eu amo as pessoas Que eu convivi Durante meses Quase um ano Se eu não me engano Ou mais Amo essas pessoas Aprendi muitas coisas Com elas E creio que Se um dia Elas voltarem Para a minha vida É porque elas ainda Têm muito que aprender Comigo E que eu tenho Muito que aprender Com elas Que a vida Porque a vida É uma constante Fase de aprendizado Sabe? Toda fase Você vai aprender Alguma coisa Tive a minha primeira fase Se tiver a segunda E eles ainda estiverem Na minha vida Eu tenho muita coisa Para aprender Enfim Se por acaso Isso acontecer Ou estiver acontecendo É porque tudo Tem que acontecer Nada por acaso O universo Não vai te jogar Num lugar E vai falar assim Olha só te joguei ali Não Se você está naquele lugar É porque tem que estar ali Para aprender alguma coisa Seja o que o universo quiser Porque a gente não manda Quem manda é Deus E o universo Ele que joga a gente lá E fala Olha você tem que ir Esse é o seu caminho Você tem que aprender muita coisa Então é isso A gente tem que deixar acontecer E por último A pergunta de número 12 Você ainda pretende voltar a namorar? Gente É óbvio Óbvio Que eu não estou morta Nem cachoneca torna Caralho Acho que eu vou ficar presa Aqui na terra Morrendo sozinha Não 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 A Marcela Tem que arrumar um macho A gente não tem que se prender no passado Não é porque um relacionamento Que eu passei Não deu certo Que eu vou ficar com medo De me relacionar com outra pessoa Porque tenho medo De dar errado Claro que não Aí que você tem que se jogar Porque no meu relacionamento passado Pode não ter dado certo Então eu sei as coisas Que eu tenho que fazer As coisas que eu não devo fazer Pra poder o meu próximo relacionamento Dar certo Então a gente não deve se prender A gente tem que se jogar Filha O relacionamento tá aí Pra gente quebrar a cara Aprender muitas coisas Porque eu aprendi muita coisa Com os relacionamentos que eu já tive Viu gente Já aprendi muita coisa Eu sou uma cachorra vivida Então foi isso Meus queridos Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês não gostaram Também não tô nem aí Porque eu tô aqui pra produzir com tudo Espero muito que vocês tenham gostado Deixem um like aqui nesse vídeo Se inscrevam nesse canal Pra gente bater 300 mil Aqui nessa família maravilhosa Comentem aqui embaixo O que vocês acharam E comentem também Temas de vídeos Que vocês querem que eu grave E se vocês querem que eu grave O vídeo sobre amor E não se esqueçam De me seguir no meu Instagram Que é Robama.pantaleão Vamos bater 400 mil seguidores lá Quando eu bater 400 mil seguidores Lá no Instagram Eu vou dar uma radicalizada Assim no meu visual E vocês não perdem Por esperada Tô mais ansiosa que tudo Espero que a gente bata Os 400 mil Loguinho É isso Um beijo E até logo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau